Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo aqui no canal, hoje mais uma vez aqui na minha cama com o Willian, participação do Willian, e hoje teremos aqui um desafio. Faz tempo que a gente não fazia desafio, né? Faz muito tempo que a gente não fazia desafio, mas hoje estamos aqui para fazer isso. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o Canal da K. E o desafio de hoje é o desafio do chocolate. Estou aqui com um paninho para a gente usar de venda e uma caixinha de bombom e vamos fazer um desafio do chocolate. Antes de explicar como que vai ser, eu quero explicar qual vai ser a punição, digamos assim, né? De quem perder. Aqui em casa a gente tem divisão de tarefas, então quem perder vai ter que fazer uma das tarefas do outro. Então, essa vai ser a punição. O Willian sempre ganha, mas dessa vez eu acho que vai ser meio difícil dele ganhar, hein? Porque vai ser o seguinte... Porque a Camila não gosta de fazer tarefa, então ela vai dar o sangue mesmo. Não, porque vai ser o seguinte. Vamos aqui abrir a caixinha de bombom, que eu vou até abrir. E primeiro um venda, depois o outro, né? Um de cada vez vai ficar vendado. E vamos entregar, por exemplo, o Willian está vendado, eu vou pegar um chocolate e dou na boca dele. E ele tem que me falar qual é o chocolate, tá? Qual é o tipo de chocolate. Tipo, alpino, galak, choquito... Então, fala, pode falar. A gente precisa lembrar o nome de tudo isso. Ah, você, né? Eu... Eu sempre me garanto, né? Vai ver, eu perco. Então vai ser assim, quem vai começar? Pode ser. Quem vai acertar mais, ganha, óbvio. Você? Começar com o quê? Começar a caverna? É, pode ser eu. 15 pra meia-noite... E a gente aqui. E a gente aqui, brincando de desafio. Ai, meu cabelo! Amor, para, eu tô sentindo um vento na minha cara. Ai, mas tá me dando agonia. Tá bom assim. Tá muito no meu olho. Essa é a ideia. Mas tá apertando no meu olho. Quer soltar um pouquinho? Vai, tá bom assim. É... Vamos começar, então? Uhum. Legal, essa daí da... É, metade do chocolate, tá, gente? É, porque a gente já se entupiu de chocolate hoje. Nossa. Amanhã... A gente tem luxo na academia. Ah, tá apertando. Posso? Pode. Ah... Ai, 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 ai. Tem muita enrolação por causa disso. Meu buruzão. E estamos de... Pijaninha. Pijaninha. E a pijaminha combinando, hein? Não foi intenção minha. Não foi. Não, na verdade, do William não foi. Mas aí eu vi que ele tava com esse pijama, mas eu coloquei igual. Vai, amor. Abre a boca. Eita, eu não tô sentindo seu dedo aqui. Já acertou, relatora. Vai. Olha, amor. Vamos ver se ela acertou. Tô em duvidas de dois. Quais? Smash? Ou... Quais são as dúvidas? Não, eu tenho que falar um, né? Ah. É o Smash? Acertou. Sério? Sério? Uhum. Um ponto pra mim. Fia da mãe. Próximo? Uhum. Tava em duvidas, eu não sei se o Smash é o Charger dessa caixa. Uhum. Deixa eu ver. Dá pra ver a boca. Calma, tchau. Calma, nem mordi. Chocolate ao leite? O nome dele, né? Ah, é chocolate ao leite. Ele dá embalagem vermelha. Nesclay, chocolate ao leite. Não é bem esse o nome. O nome dele é Nesclay Classic. É. Chocolate ao leite. Chocolate ao leite. Acertei. E aí, gente? Tá certo ou não? Eu não sei. Sim, dois. Eu acertei dois. Eu falaria não. Eu falaria só um só, por enquanto. Dois. Acertei dois. Eu fiquei em dúvida. Esse e o Galak. Quase que eu falo Galak. Tô boa, hein? Ó, falando de comida. Essa come, hein? Rapaz. Aí, eu tenho que mostrar a imagem. Já sai abrindo e eu mostro. Esse negócio não molho. Sabe boca? Opa, caiu uma coisa aí. Já sei. Qual? Colou a boca. Uma vaquinha. Fiquei, né? Acertou. Só de um mordeu eu já senti. Esse daí é... É danado, né? Uhum. Você já acertou quantas? Três. Três? Tem quantos aqui? Vai até o cinco. Tem quantos? Com quinze bombons. Tem quinze? Vai cinco cada. Pode ser? Pode ser. Você acertou quantos? Três. Três, tá. Três ou quatro? Foi o... Um, dois, três. O Klesse, o Lolo e o Chargy. Ou, o Smash. Três. Quando eu vou pro próximo? Uhum. Ô, eu abro... Eu tava pensando de mostrar. Então, muito boa nesse. Abre a boca. Hum, soufflé. Não é o soufflé. É o sim. Gente, não é o soufflé, né? É o sim. A minha jogada até tem esse garante todo, porque falou, é, é, é. Acertou quatro, né? É, foi quatro. Falta o último agora. Eita. Amor, não tem nada aqui. Qual que é esse aí? Não tem nada. É o chocolate, deixa eu ver. Prestígio. Toma. Qual que é? Prestígio. Acertou toda essa da mãe. Nossa. Eu acho que ela errou aquela, hein? Eu acho que ela errou aquela. Qual que é? Nossa. Eu acho que ela errou essa aqui, hein, gente? Esse aqui, eu acho que ela errou, hein? Gostei desse desafio, hein? É. Bora lá, amor. Nossa. Nossa senhora. Asquei de mim. Hum. Tem que acertar cinco, hein? Asquei. Eu sou danado, né, acertar esse tipo de coisa. Danado quer dizer, não, cara. Viu a sombra, você deu bola. Bora lá, você tem que acertar cinco agora, hein? Será que você acerta cinco? Será que você acerta cinco? Será, será, será? Será raro japonês. Hum, vamos lá. Vai, abre a boca. Para de babar. Dá mais um pedaço. Não. É um pedacinho só. Dá mais um pedaço. Não, é um pedacinho só. Não, não é um pedaço. Não dá para sentir isso. Amor, é um pedacinho só. Eu não comi dois, eu comi um só. Eu vou saber que bexiga é essa, né? Eu fiz demais, amor. Vai, eu vou te dar só um pedacinho. É um pedaço de gente. Não. Você me deu uma pontinha do negócio. Não, vem aqui. Não, até caiu na cama. Chocolate ruim da bichinha. Não era isso, né? Fala, amor. Chocolate ruim, velho. Não vale, já não vale. Três pedaços já. Chuta, meu filho. Vamos ver aqui até amanhã. Vamos ver aqui até amanhã. Meu amor, ela não esquece de chocolate. É, amor. Ela é da Nestlé, da caixa de bombom. Acabei de abrir. A gente acabou de abrir a caixa. Não tem outro chocolate em casa. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. É o clássico lá. O clássico. O chocolate ao leite clássico? É. Errou. Posso falar? É. Não, não vou falar. Vou deixar falar. Fala. Não vou falar. Ah, amor. Que bichinho. Não era nesse três aí. Já tô me enrolando. Não vou falar. Ah, fala. Deixa eu ver. Você é ruim, amor. Hã? Você é ruim, hein? Ah, abre a boca. Rola, me enrolando. Abre a boca. Ah, calma. Abre a boca. Tinha que dar um gosto diferente pra mudar. Abre a boca direito. Come? O que é isso? Amor, para e come o negócio. Come, amor. Olha. Tá nojento o povo ver na câmera você fazer isso. Tipo, o latte ruim, mano. Não era nesse clássico. Amanhã alguém vai lavar minha louça. Ah, meu. Amor, você não sabe? Isso aí? Eu acho que esse aí é o clássico. Mentira. Errou também. Qual o teu nome? Não vou falar. Só no final. Tá falando? No final. Você não vai lembrar de nenhum, pô? Claro que vou. No final eu falo. O que você tá tendo que dar barulhinho no play? Ai, Deus. Caralho, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca direita, amor. Não é a língua. É a boca. Ah. Fala. Ah. Nesse sim, era nesse clipe, pô. Sensação. Eu te falei só pra você acertar. Enfim. Não precisa ficar zerado. Não, não, não. Murilo, você sabe comer com esse bico? Você tá tão técnico com esse bicão aí. Comendo um. Isso é o soufflé. Acertou. Era só pra facilitar a sua vida. Você tá cortando ele e espinho uns pedaços bem fodinho. Nada a ver, amor. Você acertou duas, você sabe, né? Uhum. Acertou duas e... Errou duas. Esse é o Nescai Classic, que é o leite. Esse você acertou. Ninguém mal descola, né? Você tem que falar... Me ajuda tudo na mesma questão. Na mesma alternativa. Vai que... Você acertou? Três e eu cinco. Joga mais aí, joga mais. Parabéns. Você vai... Não é balança amanhã. Não. Não. Não, esse daí que você me deu não era na Nescai, velho. Certeza. Lembra o chocolate ruim da bexiga? Não era o... Não era o Charge? Não era o Lolo? Não era o Lolo. Esse é o Charge. Não. Não, é só o Lolo. Errou. Errou o Gato. Esse é o Lolo, bó. Errou. Espera aí. Tira a venda que eu vou te mostrar qual que é. Não acredito. Que você errou. Perdeu o Gato. Você errou o Gala aqui. Como que errou o Gala? O Pino. Você ainda falou que era ruim pra caramba. Mentira. O Gala e o Pino, você errou. O Pino não é assim o formato dele. Nossa. Não acredito. Você errou o Pino e o Gala aqui. Primeiro foi o Gala e depois o Pino. O primeiro que eu vou chegar de ruim. Não sei o que. Não tá o mesmo sabor. Sério, eu só vou precisar ver esse vídeo. Não é. Eu conheço o Pino. Nossa, se bem que eu esqueci de mostrar tudo lá. Agora eu me toquei. Você sabe? Deve ter alguma coisa escondida aí. Eu esqueci de mostrar. Meu. O Pino é o Pino. Eu não sei se eu comer o Pino. Em casa a gente tem o Pino. Eu esqueci. Vamos pegar o Pino. Gente, perdão. Esqueci. Mas ó. Foi o Gala aqui. Deixa eu comentar de novo. Não tem mais não? Não. Eu comi tudo. O Pino. O sensação. O primeiro que ele tava comendo era o Gala. Não dava pra ver que era branco, né? Não acredito. Depois sensação. Vamos lembrar. Vamos lembrar do Gala. Falou que era ruim pra cachete. Falou que não era Nestlé. Gente, eu não acredito. Depois eu assisti o vídeo pra confirmar. Sinceramente. Não acredito que eu errei isso aqui. Foi o primeiro que ele errou? Eu tava repitando dar pra ela. Não sei o que ele errou. Mais fácil. Bom, gente. O desafio foi esse. Primeiro desafio que eu ganhei nesse canal. Finalmente. Eu não acredito. Eu vou assistir depois. Vai lavar a louça. Não acredito. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece. Deixa o like. Me ajuda muito. Chega de comer. E se gosta desse tipo de conteúdo, de desafio, vlog, vídeo de rotina, várias coisas assim, se inscreve aqui embaixo, tá? E ativa o sininho da notificação pra não perder. Porque o que mais tem aqui nesse canal é esse tipo de conteúdo. Tem vários desafios. Engasguei com o coco no negócio. Tá vendo? Tem vários tipos. Tem vários desafios aqui também já. Engasguei com o coco, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Do casal brega, que usa pijama igual. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.